Um abraço pra lá de apertado, algumas palavras no pé do ouvido e muitas lágrimas do atacante tricolor. Acho que quando ninguém acreditava em mim, o Fortaleza foi abrir as portas pra mim e o Rogério Senni. Me chamou, aceitei, me apresentaram o que eles queriam e é muito gratificante ouvir coisas muito boas do Rogério. O que disse Rogério Senni pro Gustavo? Não dá pra lembrar, cara. Eu fiquei muito emocionado, mas quando eu lembrar, eu falo. Essa é uma conversa nossa, mas ele é muito bom menino. Um cara passou dias parado pra um centroavante, com camisa 9. Ficar sem jogar é sempre complicado. Tenho certeza que vai ter o valor dele reconhecido ao final dessa temporada. Mais uma vez, o camisa 9 foi decisivo. Me perdoem a repetição, mas é que desde o começo do ano, o Gustavo é decisivo no Fortaleza. O meu trabalho aqui no Fortaleza está sendo bem realizado, não só o meu, mas do grupo todo. Como eu falei, eu entro em campo pensando em ajudar o Fortaleza, ajudar meus companheiros de alguma forma. Foi quente o jogo, viu? Provocações, discussões... E um primeiro tempo de pouco futebol. Um bom chute do Felipe, essa cabeçada do Jô, ex-Fortaleza... Até que aos 34 minutos, o Londrina reclamou de pênalti. Aliás, o Londrina reclamou bastante com a arbitragem. O árbitro já estava louco pra dar cartões pra nós, e louco pra tirar a responsabilidade, não entendo o porquê do nervosismo dele. O árbitro mandou o lance seguir. E 10 minutos depois, gol do Londrina, Lucas Ramon de cabeça. Gol! Igor Leite botou pra área, sumiu... E a bola passou entre as pernas do goleiro Marcelo Boecki. Mais um jogo em que o Fortaleza sai atrás do placar. Mais um jogo em que o time teria apenas o segundo tempo pra tentar ao menos um empate. Era hora de entrar em cena o artilheiro do Brasil. Não deu outra. Aos 20 minutos do segundo tempo, Dodô deu passe e Gustavo sofreu o pênalti. E é pênalti! Ele tira o goleiro, sai pro chão. O goleiro Wagner foi expulso. Já tinha levado um cartão amarelo por retardar o jogo. Bruno Melo bateu e empatou. Bruno Melo bateu! Gol! Cobrança precisa, tranquila. Alain pro canto esquerdo, bola pro canto direito. Aos 40 minutos do segundo tempo, de novo Gustavo. Mas calma, volta aí. Porque antes precisamos destacar a participação do zagueiro atacante Diego Jussi. Ele fez um pivô bacana ali pra mim, que eu tive a felicidade de chutar. A bola não entrou, mas bateu no peito do goleiro. Gustavo, abençoado. Graças a Deus, estava ali novamente. E empurrar a bola pra dentro. Então, a participação do Jussi foi fundamental. Diego Jussi na referência. Voltou pro Marlon, bateu pro gol. Alain soltou. Gustavo! Como um verdadeiro centroavante, o zagueiro Diego Jussi participou da jogada. Marlon bateu pro gol, Alain espalmou mal e a bola encontrou o pé direito de Gustavo. No lugar certo, na hora certa, como de costume. Gustavo, gol! Ele é incrível! Está sumido, está meio quieto, está na dele. E ele está numa fase. Gustavo é mais um dele. E manda o recado, ele segue o líder. Estou entrando nos jogos concentrados. E as oportunidades que eu estou tendo são poucas e eu estou conseguindo concluir em gol. O cara agora tem 26 gols no ano. 10 na Série B. Artilheiro do Brasil e do campeonato. E ainda se mostrou um cara de grupo. Depois do gol, foi correndo abraçar o atacante Geterson, que entrou no lugar de Marcinho ainda no primeiro tempo, mas saiu no intervalo porque não estava numa noite feliz. Nenhum jogador gosta de entrar, não jogar nem acho que 15 minutos e logo sair. Eu falei pra ele que ele era muito importante para o grupo, que a gente não pode perder ninguém e pra ele não se chatear e levantar a cabeça porque o nosso Deus sabe o que faz. Quando foi para o intervalo, eu vi que ele não estava num dia bacana dentro do campo, não conseguiu executar o que a gente queria. E eu pensei, logicamente, no time, mas também pensei nele no retorno e numa troca durante os 45 minutos, com o torcedor, às vezes até vaiando o jogador. E eu acho que não seria bacana. Então eu resolvi arriscar. Não é meu estilo, não é o que eu gosto de fazer, não é o que eu gostaria que fizessem comigo como atleta, mas às vezes como treinador você tem que tomar uma decisão. Apesar do placar apertado, Fortaleza teve outras chances, com o Marlon, desviou na zaga, escanteio, com o Liger nesse tiro de fora da área, e com o Ederson. De primeira do Ederson! E a bola triscou o travessão do Wagner. Que parou no travessão duas vezes. É o Ederson do travessão! Mas faz parte, estou buscando, espero fazer o gol deste casa logo, para ajudar a nossa equipe para sair contra a vitória. Líder incontestável, 46 pontos, 10 a mais que o Goiás, quinto colocado e próximo adversário. E a gente vai enfrentar um time que tem muito, muito poder de jogo em casa, que consegue, na maioria das vezes, vencer, vem conseguindo. Goiás, ex-time do Gustavo, que no Fortaleza vive o grande momento da carreira. É decisivo jogo após jogo, fruto de um trabalho de muita dedicação, de muito suor e lágrimas também.